Pra galera que sentiu falta dos teclados óticos da Redragon, além da marca nos informar que o Brahma Pro está de volta, dessa vez já sabemos mais uma opção que entrou pra essa linha. Sendo assim, conheça o Redragon Surara Pro. Mas claro, antes de começar, já vai canalizando aquele like maroto caso goste do vídeo, e considera também se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. E aproveita também pra seguir a gente lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades do canal, porque toda vez que sai um vídeo novo eu anuncio por lá na mesma hora. Agora, bora pro vídeo. O Surara Pro é uma opção de teclado ótico da Redragon pra quem prefere um estilo mais simples e minimalista em relação às três opções anteriores, que eram o Brahma Pro, o Magic Wand e o Broad Sword, que possuem um design consideravelmente mais chamativo, mas que também são bastante espaçosos. E sendo um teclado sem realmente nenhum aspecto chamativo, o Surara Pro acaba tendo um design ainda mais sóbrio por não utilizar aquele layout de teclas flutuantes, em que o housing do Switch fica visível logo abaixo das keycaps. Ao invés disso, ele possui uma carcaça superior em plástico de boa qualidade, e o backplate de metal fica na parte interna. E, no geral, ele também possui uma construção bem robusta, sendo um teclado até que bem pesadinho. Além disso, essa também é uma opção full size, ou seja, aqui temos um teclado numérico pra galera que, além de jogar, também trabalha no PC, que aí vai ser um detalhe bem importante, dependendo da tarefa, mas que acaba sendo um ponto forte também pra galera que não consegue se acostumar com as opções tankless, embora eu, particularmente, prefira o conforto da aproximação que as opções tankless proporcionam entre o teclado e o mouse. Mas, claro, pra tirar um pouco desse visual tão minimalista, também temos aqui a iluminação RGB, que é bem completa e conta com 18 efeitos de iluminação, permitindo também a personalização de cores e outros ajustes como o brilho, velocidade e direção do efeito quando permitido. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já nas keycaps, como de costume, o Surera Pro também utiliza o keycaps com o método de impressão Double Shot Injection, que é aquele método que consiste em imprensar a peça de plástico que forma a keycap com outra peça que é responsável apenas pelo carácter, fazendo com que a legenda das teclas tenha uma durabilidade muito maior em comparação com keycaps que tenham impressão a laser. Mas um ponto interessante aqui nesse modelo em relação aos três anteriores é o fato de que ele chegou já no padrão ABNT2, ou seja, temos o Cedilha e o famoso Enter em formato de botinha aqui, pra galera que não consegue se acostumar com o padrão americano. E na parte inferior do teclado temos os pezinhos de fixação que tem um bom tamanho e, em conjunto com o fato dele ser um teclado bem robusto, impedem que ele fique dançando pela mesa enquanto você joga. E claro, também temos os pezinhos de ajuste de altura que também possuem as pontas emborrachadas. Agora, na parte interna, assim como nos outros modelos dessa linha da Redragon, aqui também encontramos os switches Altemo via óticos, que são bem interessantes. Nesse caso, eu vou dar uma explicação mais resumida sobre os switches óticos, porque eu tô trabalhando em um vídeo mais completinho aí, explicando melhor sobre o funcionamento deles e mostrando as vantagens e desvantagens em relação aos switches convencionais. Basicamente, ao contrário dos switches mecânicos convencionais, os switches óticos não utilizam contatos metálicos pra fazer o acionamento da tecla. Ao invés disso, eles utilizam o switch apenas pra interferir na comunicação entre o emissor infravermelho e o sensor fotossensível que ficam na PCB do teclado, e que, nesse caso, são os carinhas responsáveis pela ativação da tecla aqui nesse tipo de teclado. Ou seja, os sensores ficam tentando essa comunicação constante, e aí quando você pressiona o switch, ele impede com que essa luz passe, né, ele bloqueça a comunicação, e aí ele registra o acionamento da tecla até que o switch volte à posição original novamente. Desse modo, os switches nem precisam ser soldados ao teclado e ficam apenas encaixados no backplate, já que o sistema responsável pelo acionamento das teclas fica na PCB. E por não depender de contatos metálicos, que poderiam acabar oxidando, ou então sofrendo algum outro tipo de problema ao longo do tempo, dá pra dizer que esse sistema é basicamente a prova de double clicks. Aí meio que dá pra dizer também que a única maneira desse sistema apresentar problemas é se os sensores queimarem, por exemplo, mas como eles utilizam pouquíssima energia, as chances disso acontecer também são bem pequenas. E é por isso que os teclados óticos são tão interessantes. E por enquanto, os teclados dessa linha da Redragon estão vindo apenas com os switches ao termo V-Opticos na cor azul, que traz características bem parecidas com as dos switches blue convencionais, como o feedback tátil e o feedback audível também. E por último, temos o software, que nesse modelo também é o padrão utilizado pela Redragon na maioria dos seus teclados, e que permite fazer a configuração de macros mais simples, além dos ajustes de iluminação. Então, sendo, no geral, mais uma opção muito interessante por parte da Redragon entre seus teclados óticos, o Surara Pro também chega como uma excelente opção pra quem busca durabilidade e se mostra uma ótima escolha pra quem tá procurando por um teclado pra fazer aquele upgrade da hora. Sendo assim, fica aqui a minha recomendação se esse for o seu caso, especialmente se você também preza por um teclado com um visual mais simples e que não chame tanta atenção assim. Bom, esse aqui foi o meu review do novo Redragon Surara Pro, né? Mais uma opção de teclado com switch ótico por parte da Redragon, e eu espero que vocês tenham gostado. Mas, antes de finalizar, vale lembrar que tá rolando um sorteio lá no nosso Instagram, né? Em comemoração, a 50 mil inscritos do canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir, que a gente tá sorteando lá um teclado Razer Huntsman, que também é uma opção ótica. Mas corre lá, porque você só tem até segunda-feira, dia 17 de agosto, pra participar. Então, é basicamente isso, eu vou ficando por aqui. Aproveita pra deixar aquele like maroto se você gostou do vídeo, um deslike se você não gostou, e novamente, considera se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. Isso é tudo por hoje, e eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho